Olá, estamos de volta com mais uma aula do curso de SketchUp E nessa aula eu quero falar para você sobre a ferramenta selecionar Ferramenta seleção e algumas formas de selecionar os objetos É o seguinte, a ferramenta seleção, a ferramenta selecionar é essa seta que eu posso utilizar aqui O ícone, quando eu estou aqui em outra ferramenta eu clico direto na ferramenta selecionar Ou se eu estiver em alguma outra ferramenta eu apertar a tecla espaço Apertei a tecla espaço e ele volta para a ferramenta selecionar Eu acho super útil esse atalho Se você não gosta de atalhos, eu recomendo que pelo menos esse você decore Porque é um atalho super simples de decorar E para você poder utilizar com frequência É uma ferramenta que a gente utiliza com frequência Então eu quero comentar da seleção por janela A seleção por janela eu posso fazer de duas formas Ou selecionando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda Então eu queria contar um pouquinho aqui da esquerda para a direita Que foi o que eu fiz em algumas aulas aí já lá para trás Então da esquerda para a direita eu vou clicar em qualquer ponto aqui Para o lado esquerdo do objeto Eu vou trabalhar com essa linha Então eu clico do lado esquerdo, seguro o mouse Aperto a tecla esquerda e seguro E faço uma janela Peguei só uma parte da linha Não consegui selecionar a linha Então do lado esquerdo para o lado direito Eu preciso selecionar o objeto por completo Eu preciso que a minha janela seja completa em volta do objeto Ele atravessa todo o objeto Aí eu consigo selecionar a minha linha Isso vai acontecer com qualquer outro objeto Com a ferramenta retângulo Se eu pegar só um pedacinho Percebe que eu não consigo selecionar todo o retângulo Eu consigo selecionar só essa linha Da esquerda vertical Por quê? Só essa linha que foi Que a janela absorveu aí por completo Que a janela pegou o objeto inteiro Então nesse caso eu também precisaria selecionar todo o objeto E aí quando você tem objetos em 3D Fica um pouco mais difícil Por quê? Se eu quiser selecionar todo esse volume aqui da esquerda Esse primeiro volume Eu preciso selecionar ele por inteiro Senão o que acontece? Seleciona só aquelas duas linhas E selecionou essa face também Porque ele acabou pegando aquela face A gente não enxergou Mas está pegando toda a face Selecionou aquele lado Então para eu pegar esse objeto inteiro O que vai acontecer? Peguei o objeto inteiro Sim Porém eu acabei pegando outros objetos juntos Então nesse caso eu precisaria Um ângulo melhor aqui Onde eu consigo enxergar um vazio entre elas E eu consigo fazer a minha seleção perfeita Selecionei todo o objeto Não atravessei Não encostei nem um pouquinho no objeto vizinho ali E eu consigo fazer a seleção do meu volume Esse volume ficou todo selecionado aí Dá para você perceber que as linhas ficaram selecionadas em azuis E tem os pontinhos aí E tem os pontinhos aí Que estão fazendo uma textura Uma hachura Nas faces Tá? Porém O mais interessante Em alguns casos No caso da linha Eu selecionar da direita para a esquerda E não da esquerda para a direita Quando eu seleciono da direita para a esquerda Percebe que a janela fica com uma linha tracejada Que o mouse está criando Da esquerda para a direita A linha contínua Certo? Então da direita para a esquerda Eu preciso apenas encostar no objeto Um pedacinho de nada Encostei só na ponta Dessa linha O que aconteceu? Selecionou a linha inteira Tá? Então isso vai acontecer aqui também Selecionei da direita para a esquerda Só um pedacinho do retângulo Ele selecionou quase todo o retângulo Essa linha aqui não Selecionou porque eu não encostei nessa linha Se eu tivesse encostado nessa linha Daria certo Olha só Vou fazer um teste agora Da direita para a esquerda Percebe que a janela está tracejada Não vou pegar o objeto inteiro Porém Estou pegando todas as linhas Pelo menos um pedaço Tá? Pronto Selecionou todo o meu objeto Correto? Isso já não ia funcionar muito bem aqui Se eu fizer da direita para a esquerda Pronto Selecionou todo o objeto que eu encostei Algumas faces não vão ficar selecionadas Então Nesse caso eu também precisaria da mesma forma Aí tanto faz da direita para a esquerda Ou da esquerda para a direita Tá? Vou precisar selecionar o objeto por completo Tudo bem? Então tem essa diferença Da esquerda para a direita Da direita para a esquerda E a outra forma de selecionar um objeto É clicando nele com a ferramenta seleção Clico uma vez Pronto Já ficou selecionado Tá? Mas e se eu quiser selecionar todo esse retângulo Clico uma vez na linha Quando eu clico na segunda linha Ele solta A primeira Ele solta a linha anterior Então para isso não acontecer Eu vou ficar segurando Clicando e segurando a tecla shift Percebe que quando eu aperto a tecla shift Ele cria um sinal de mais e de menos Do lado do mouse Tá? E eu consigo clicar Nas minhas linhas Tô apertando a tecla shift Com isso eu consigo adicionar seleções Tá? Selecionei todo o objeto A hora que eu clico fora Ele solta todas as seleções Então cliquei numa linha Seguro a tecla shift Consigo ir clicando nas outras linhas Pronto Consegui selecionar todas as linhas Ok? Porém Tem uma outra forma de selecionar Que é a ferramenta Que é clicando com um Dois Ou três Cliques com o mouse Como é que funciona? Se eu clicar Nessa face aqui Desse objeto Uma vez Ele seleciona apenas Essa face Tá? Percebe que As linhas não ficaram selecionadas Elas não ficaram em azul Tá? Precisaria selecionar Uma por uma Mais a face Se eu quiser Desselecionar Desligar Tirar uma seleção Com a tecla shift ainda apertada Eu consigo Desselecionar Uma face Então Eu adiciono E subtraio Seleções Ok? Com a tecla shift apertada Se você utilizar A tecla ctrl apertada Percebe que ele faz Apenas Do lado do mouse Do lado direito do mouse Apenas o sinal de Mais Então ele só Adiciona Seleções Se eu Quiser Desselecionar Um objeto Eu não consigo Tá? Por isso que eu utilizo A tecla shift apertada Percebe que ele faz O sinal de mais E de menos Logo Eu consigo selecionar E se eu cliquei Errado Selecionei uma face Errada Eu Desseleciono Eu desligo ela Tá? Mas a outra forma Que eu queria contar É Uma vez Se você clicar Duas vezes seguidas Duas vezes seguidas Ele seleciona a face Mais As linhas E isso é interessante Olha a diferença Se eu clicar apenas Nessa face aqui E apertar a tecla delete Apertei a tecla delete O que que aconteceu? Ele tirou Essa face Apagou Escondeu Apagou não Escondeu não Apagou mesmo a face Tá? E eu consigo enxergar A parte interna Desse meu volume Vou Precisar desfazer Aqui Se eu clicar Duas vezes Eu selecionei A face Mais as linhas Só que a hora Que eu deletar Aperta a tecla delete Ele vai apagar As faces Mais as linhas Logo O que que aconteceu? Ele perdeu A construção Do objeto Como as minhas linhas Sumiram Tô completando Aqui Percebe como é diferente Se eu clicar Uma vez Ou duas vezes Agora Se eu clicar Três vezes Um Dois Três Tem que ser um pouquinho Mais rápido Um Dois Três Pronto Cliquei três vezes O que que ele fez? Selecionou todo O meu objeto Olha que interessante Todo o objeto Ficou selecionado Eu não precisei Clicar da esquerda Para a direita Com janela Nem da direita Para a esquerda Nem ficar ajustando Aqui o ângulo Correto Para eu fazer Uma seleção Eu simplesmente Quero selecionar Essa peça Do meio Então eu clico Três vezes seguidas Pode ser que você Precise Clicar um pouco Mais rápido Depende aí Da velocidade Que está Programado O mouse Então eu cliquei Três vezes Selecionei Esse meu objeto Vou apertar Tecla delete Pronto Apaguei o objeto Que eu queria Tá Então essa seleção É muito legal É muito importante Para quando eu tenho Objetos que estão Já posicionados Já estão dentro De um projeto Por exemplo Então é fácil Clico três vezes Apago Ou Clico três vezes Para aplicar Um outro comando Por exemplo A ferramenta mover Ou copiar Mas isso aí Eu vou tratar Em outra aula Tá bom Então essa aula Vou ficando E terminando por aqui Nos vemos na próxima aula Até mais